Eu aprendi a ler e escrever, já sei somar a alegria e prazer ser diminuir. Tristezas e multiplicar a paz, mas o mais importante que eu aprendi, foi dividir o amor. Sei que a escola é algo mais que simplesmente escrever, pois já existem pessoas que se interessam por mim. Meus professores me ensinam a viver, me abrem os olhos para o saber, e algumas vezes me corrigem também, pois só querem meu bem, o meu bem. Eu aprendi a ler e escrever, já sei somar a alegria e prazer ser diminuir. Tristezas e multiplicar a paz, mas o mais importante que eu aprendi, foi dividir o amor. Meus professores me ensinam a viver, me abrem os olhos para o saber, e algumas vezes me corrigem também, pois só querem meu bem, o meu bem. Eu já entendi por que Deus e seus pais, foi pra nos dar amor e proteção, e completou minha vida. Criando o professor, para que eu soubesse andar bem seguro, em sua direção, em sua direção. Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente, da maneira que me quis, não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração. Olha do seu lado, tanta gente teve tudo e acabou na solidão. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Plata bem da gente, pois você vai ser tratado da maneira que ensinou. Não se esqueça que o tempo passa, não se esqueça que já foi criança. E depende de você, a beleza que esse mundo pode ter. Não se esqueça que o tempo passa, não se esqueça que já foi criança. Se você cuidar de mim, se você me der amor, amor vai receber. Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente, da maneira que fiz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Não se esqueça que entre nós, um menino já nasceu. Dois mil anos e ninguém, o seu nome esqueceu. Dois mil anos e ninguém, o seu nome esqueceu. E o que ele ensinou, já é tempo de aprender. Se você me der amor, só o amor vai receber. Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente, da maneira que me diz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, cuida de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me diz. Te querendo exatamente, da maneira que fiz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me diz. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri